Olha essa lâmpada, cara, que legal que ela é, bonitinha, né, tudo mais. Acabou de chegar pra mim aqui, ó, porque o cliente falou assim, ó, consegue consertar essas câmeras? Eu falei, ó, a gente tenta aqui, né? Como que abre? Como abrir essa câmera? Essa é a questão. Não é nem como consertar. Como consertar é detalhe, né? Mas como abrir? Aí eu falei pra ele, manda a câmera pra mim aqui e tudo mais. Aí, ele trouxe a câmera. Peguei a câmera na mão. Olha como que tá essa câmera. Tentou abrir aqui, ó, estourou tudo, tá vendo? Isso não é normal. Porque o que deve ter acontecido aqui? Ele tirou os dois parafusos, porém, a câmera não abre só com dois parafusos. Tem um segredo aqui pra abrir essa câmera. Eu vou contar o segredo só depois que você se inscrever no canal e dar aquele joinha, é claro. Brincadeira. Sem enrolação, olha aí, ó. Girei ela um pouquinho pra cima. Olha o que apareceu aqui embaixo, ó. Pode notar que atrás da sua câmera, se você girar ela assim, ó, na mão, ó, tem um... Uma entradinha aqui, ó. Você vai girar a câmera, ó. Girou? Tá escuro aqui, hein? Olha lá. Aí, ó. Virei a luz aqui, beleza. A chavinha entrando, ó. Entrou a chavinha. Girou? Ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Caiu o parafusinho. Segredo revelado. Merece seu joinha. Merece a sua inscrição. Ajuda a gente. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu vou dar continuidade aqui, porque às vezes a pessoa não sabe como que é e tudo mais. E quer muito saber. Então, eu vou girar ela pra cima, olha aí, ó. Tem um selinho aqui embaixo. Eu vou arrancar esse selo. Pra que ela descole mais fácil. Ó. Vou cortar ele, na verdade. E vou puxar ela pra cima. Ó. Hum, rapaz. Acho que ainda tem um parafusinho ali. Achei que ele tivesse tirado ele. Não tirou, não. Ou tirou. É assim mesmo. Ainda tem um parafuso aqui, hein, rapaz. Será que ele estourou a rusca desse parafuso aí e ferrou. Deu uma forçadinha. Opa, aí sim. Deu certo. Agora sim, ó. Pra cima. Beleza? Abriu. Muito bom. A partir daqui. Olha só. E se eu quisesse abrir a parte de cima aqui, ó. Tem outro segredo, hein. Uh, rapaz. Mais um segredo. Você vai fazer assim aqui, ó. Ó. Vou manter os fiozinhos pra cima. Aí eu vou girar a câmera, ó. Olha. Pra que ali embaixo, ó. Tenha acesso a um parafuso. Deixa eu ver se consigo acender a lanterna. Acendeu. Beleza. Vai ficar legal pra ver, ó. Ali embaixo, ó. Agora eu vou pegar a chave aqui, ó. Porque essa câmera, ela morreu. Morreu de não ligar mais. Aí, ó. Bacana. Tirei o parafuso. Tirei esse parafuso? Opa! Aí, ó. Tá lindo. Rapaz, olha ali, ó. Desconectou, ó. Sem brincadeira. Tá desconectado o cabo da energia. Logo, vou conectá-lo. Conectados, né? Conectados no nosso canal, né? Não podia perder essa oportunidade. Deixa eu reconectar ele aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Deixa eu pegar uma pinça, ó. Vou desconectar ele. Pra tentar conectar novamente. Vou dar uma entortadinha no fio. Num... Num negocinho. Nossa, que difícil. Vou tirar esse trem daqui. Vou tentar conectar direto. Aí, ó. Tem quatro fiozinhos soltos que é o do motorzinho, rapaz. Por que será? Vou meio que posicionar ela aqui. E vou tentar conectar ela na energia ali. Pra ver se vai... Vai dar bom. Mas, nossa. Tá tudo arregaçado essa câmera. Será que ele já abriu antes? E soltou esses fiozinhos, ó? Os quatro fiozinhos do motorzinho estão soltos. Bom, eu vou fechar ela momentaneamente. Colocar o parafusinho. Agora, pra colocar o parafuso, certo é a chave imantada. Dei uma imantada aqui no... No parafuso. Olha aí, ó. Beleza. Tudo volta para cima aqui. Posicionado. Vou colocar um parafusinho lá. Só o de baixo. Que é pra poder... Ligar de novo na energia e testar. Mas, enfim. Se consertou ou não consertou, não é o caso. O que importa é como abrir a câmera. Rapaz, como as pessoas batem cabeça. Como eu bati cabeça também. Porém, né? Com o tempo se aprende. É. Já acendeu o LED aqui, ó. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, 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 tchau.